Música Vamos lá, você curtiu, curiu Pensa liberada aí com os treinos da categoria MX3, MX4, olha O Dery Santiago Vamos, já passa por aqui Dery Santiago, que é de Serrinha Bahia O Êndor da Costa Monsegão O papai do ano Já passando por aqui, o Êndor Monsegão Olha o Kio Cantor do Pachanca ali, ó Que é o Kio MXGP Como já faz essa passagem É deles, Henrique Lucas Tarece O Nilton José Lama Lá do Estado da Paraíba Olha só ali, ó Como vem o O Kio Pachanca Lá com a Doberal 3 Cantor aí Detril elétrico Como vai lá pra cima O Kio Pachanca É Kio MXGP É o nome da sua equipe Olha aí na mesa Da cronometragem Como ele já passa O Kio logo atrás dele tem O Marcos Panilha Carro amassado Acompanhando a gente Saudade de você Nas pistas, menina O Marcos Panilha O Marcos Panilha Faz parte da história Aqui do Motocross da Bahia Olha o Adão lá de Baracais Como vem pra cima da mesa Adão de Baracais Já passa na mesa ali O Adão de Baracais O Zé Maria Da Avanço Distribuidora Como já passa ali O Zé Maria Da Avanço Distribuidora Oliveira Rúbia Barros Acompanhando Marlin Galego Já passando agora E pra você Acompanhando Como Rangel Boa tarde Leide Jane Elias Ferreira Todo mundo acompanhando Aqui diretamente Do Estado da Bahia Da Cidade de Laje Valeu Carla Um abraço Vamos fechar essa Esse flash Daqui a pouco tem mais E a noite Se te bate um papo Dos box Fica ligadinho Porque a noite Você acompanha O nosso bate-papo Tá bom? Por isso que o Paulo Vem comigo Brasil Vem comigo